Achei bem proveitosa, até porque é um momento de se conhecer, tanto eu conhecer o grupo como eles me conheceram, a metodologia de treinamento. E acredito que eu pude já introduzir alguns conceitos que eu acredito e também uma semana de avaliação para definir o grupo que iria viajar. Mas a resposta foi extremamente positiva e espero que agora, na sequência, a gente possa estar avançando nos treinamentos e estar melhorando para chegar lá com condições reais de estar brigando pelo título. A viagem é longa, a gente sabe, toda a logística foi discutida, nós conversamos sobre a recuperação da viagem, do desgaste que vai acontecer, mas está tudo dentro de um prognóstico que foi feito anteriormente para que eles possam sentir o menos possível. Chegando lá também nós vamos estar recuperando esses atletas e dando sequência aos trabalhos. Temos um tempo até curto para poder recuperá-los e também dar os conceitos que a gente acha necessário para a equipe poder ter um bom desempenho. Mas a equipe de trabalho é muito boa, todo mundo está muito atento para que possamos recuperar e colocá-los em condição o mais rápido possível.